Bom pessoal, agora nós vamos instalar o OBS aqui no Ubuntu, nós vamos pesquisar aqui OBS, entrar no site aqui ó, OBS Project, ele já seleciona o Linux pra gente, ali ele fala fazer o download no Flathub, mas nós vamos fazer via PPA, nós vamos pegar esse comando aí ó, suda ptget install ffmpeg, para quem tem a versão do Ubuntu mais antiga pessoal, tem os passos acima ali, aqui ele pediu a senha de administrador de sistemas, eu coloquei a senha, dei enter, aceitei os termos para instalar, aí ele está instalando os pacotes aqui do ffmpeg, para funcionar os codecs do OBS no Ubuntu, é tranquilo essa parte pessoal, aí agora nós vamos continuar, nós vamos adicionar o PPA, então nós vamos copiar o comando, vamos no terminal, vamos colar e apertar o enter, para ele começar a adicionar o repositório, Aperta enter, aí nós vamos dar um suda ptupdate agora pessoal, para atualizar nossas listas de pacotes, né? Pronto, update realizado, agora nós vamos instalar, ele fala update de novo, mas tudo bem, copia e cola e vida que segue, aí olha lá, suda pt install OBS, aí aperta o enter, ele começa a instalar, tranquilo, né? Até agora tudo tranquilo, é só copia e cola, copia e cola, aí eu estava falando ali pessoal, se você já tem o FlatHub instalado, configurado no teu Ubuntu, ou na tua distribuição de preferência, é só instalar via FlatHub, eu já usei FlatHub no OBS, nunca tive problema, mas eu prefiro instalar dessa maneira, via PPA, aí sai do terminal, aí nós vamos conferir se ele instalou com sucesso, olha lá, OBS Studio ali, se a gente pesquisar também é OBS Studio, se a gente entrar nele, pronto pessoal, tá aí, funcionando, beleza? Vídeo rápido aí para vocês, assim que se instala o OBS no Ubuntu. Abraço, até o próximo vídeo. E aí 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 E aí